Ele é o anjo da guarda de gente como Madonna, Paul McCartney, Prince, Elton John, George Michael, Ray Charles, entre outros. O nome dele é Dornelas, Camilo Dornelas. Não usa arma? Não, não existe isso. Não? Não, só a minha arma é a cabeça. Evidentemente quem trabalha com eventos, quem trabalha com grandes espetáculos, com entretenimento, tem que ter a emoção viva, mas ela não pode se dominar. Então se você pegar as imagens do Times Square, a imagem da Avenida Paulista no Réveillon e algumas imagens da Jornada Mundial da Juventude, você percebe que a multidão não pode mais ficar toda compacta. Ela precisa ser dividida para que você possa melhor trabalhar, para que você possa fazer caminhos de evacuação, para que você possa ter socorristas à medida que as pessoas tenham problemas. Então essa é uma técnica que precisa ser usada, mas o conceito tem que estar enraizado. E aí